Bom dia meus amores e minhas amoras, olha onde é que eu estou, estou no Mato Grosso, Campo Grande, gente, a loja van número 72 é do centro, vocês imaginam o probleminha que deu para chegar aqui, e agora o problema maior vai ser para sair daqui, mas graças a Deus já cheguei, já encostei ali, já está encostadinho na doca, vamos ver daqui para onde eu vou, se eu vou para Três Lagos, ou se eu vou carregar retorno aqui, lá na outra loja e vou embora, o que eu vou fazer? A viagem até aqui foi bem sossegada, foi bem de boa, nossa, está dando sombra e o sol está bem forte, eu vou ali, a viagem até aqui foi bem de boa, foi sossegada, eu saí sexta-feira à noite de Barra Velha, e cheguei ontem à noite aqui em Campo Grande, aí eu fiz pernoite lá no posto a Cátia Locatelli, no início ali, na rodovia ainda, e aí hoje manhã eu abasci o caminhão e vim para cá, parei na loja 84 e depois eu vim aqui para 72, gente, é muita quebrada, sabe, para chegar aqui, daí para fazer com carreta é bem complicadinho, mas graças a Deus, né, Deus no comando sempre, a gente consegue fazer aí as coisas. Aí eu deixei o caminhão descarregando ali, eu vou lá atrás para os meninos darem um oi para vocês, deixei o caminhão descarregando ali, vou até no atacadão comprar um balde que eu estou precisando, pessoal, um baldezinho para lavar umas roupinhas, e também um iogurte, alguma coisa desse tipo aí. Deus queira que eu vá para Três Lagoas, porque como eu fiquei muitos dias parada e de férias, eu estou com um projeto novo, e aí quer dizer, é velho, mas é velho mais novo, e aí então eu preciso fazer uma derba aí para poder comprar, para poder fazer o que eu quero fazer de volta. Nem vou falar para vocês, porque depois eu falo, aí não dá certo, fica feio para mim, né. Igual eu falei da baleada, da cirurgia e não deu nada certo. Vamos lhe dar um uizinho e postura. Vou ficar carregando aqui, ó, umas bolas. Estão ali. Nossa, eles são muito rápidos. Colega, dá um uizinho aqui para o YouTube. Eles são muito rápidos. Eu vou até o atacadão. Dá um uizinho aqui para o YouTube, pessoal. Valeu, obrigada. São os meninos aqui que recebem a gente, são gente boa pra caramba. Gosto muito do pessoal da Avança, são muito bem educados. São os meninos bem treinados aí para atender as pessoas, né. Pelo menos para mim, eles são ótimos, né. Vai ter aquele que não vai gostar, né. Mas como a gente fala, né, nem sempre a gente agrada todo mundo, né. E aí, então, é isso, galera. Vamos ali, né. Vou mostrar a loja aqui do centro para vocês. À frente da loja, como eu faço sempre. Vou entrar aqui por trás. Escurecer um pouquinho aí. Já clareou de ropa. Vou entrar aqui no estacionamento aqui. Estou aqui embaixo, pessoal, no estacionamento da loja. Quero mostrar para vocês lá na frente. Aqui do lado, pessoal, tem o Forte Atacadista. Meu Deus, tem o Forte para todo lado. Eu adoro o Forte. Eu faço minhas compras do mês só no Forte. Gosto muito do mercado. Dependendo, né. Eu estou acostumada a fazer lá no Forte da Rua São Paulo, lá em Joinville. Às vezes eu vou no outro Forte e eu fico meio perdida. Porque daí as coisas já... Já é uma nova gerência. As coisas já são fora do lugar, né. Não são o que a gente está acostumada a pegar. Como eu já faço muito tempo lá naquele do... Da Rua São Paulo. É... Eu... Eu já sei certinho onde está tudo o que eu preciso. Vamos ver se dá para ir pelo lado aqui. Vou passar aqui por dentro para vocês verem. Vou mostrar aqui para vocês. Meu Deus, eu só fui atravessando a pista ali. Nem olhei para os lábios. Posso vir aqui adentro da lanchonetezinha aqui, ó. Toda a van tem. E quando não tem, a gente fica meio louco. Porque daí... Quando chega com fome, não tem o que comer. Vamos atravessar aqui. Saímos aqui fora. Pessoal. Olha só. Chegamos aqui na frente da loja. Vamos lá na frente. Aqui não tem estátua, pessoal. Aqui... Essa loja não tem. Olha lá o forte lá do outro lado, ó. Quero ver por onde que eu vou sair. Vou sair aqui. Vou subir aqui de volta. Meu Deus, ajuda nós. Ai, o sol está muito forte, pessoal. Eu vou subir na gréu. Olha aí. Eu vou virar aqui para vocês poderem ver. Porque assim, do jeito que está, não está dando. Eu vou virar aqui para vocês. Eu vou virar aqui para vocês. Aqui em Campo Grande, pessoal, nós temos duas lojas. Temos a 84 e temos essa aqui do centro, que é a 72. São duas lojas aqui para a alegria do povo de Campo Grande, né? Quero deixar um abraço especial aí para o povo de Campo Grande, para as pessoas aqui, inscritas do canal. Grande beijo a todos os inscritos do canal de A a Z aí, aqui de Campo Grande, Mato Grosso, em geral. Pessoal, espero que vocês gostem dessa minha chegada aqui na van de número 72 aqui em Campo Grande. E no longo da minha viagem aí, os dias que eu ficar fora, nós vamos nos falando. Vou gravando o vídeo aí para vocês verem por onde eu estou passando. Grande beijo a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda. Deixem like, comentário e sugestões também, pessoal. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.